A rádio é o meio de comunicação social com maior audiência no mundo. Numa era de grandes avanços tecnológicos, a rádio mantém o seu poder de comunicação, de entretenimento, de educação, de informação e de inspiração. A rádio é um fator de união e de reforço de comunidades de distinta natureza e dá voz aos mais vulneráveis e marginalizados. No correntano e no momento em que decorrem os Jogos Olímpicos de Inverno, há que reconhecer também o potencial das emissões desportivas como um vibrante veículo de aproximação. Neste Dia Mundial da Rádio, assinalemos o contributo que quer a rádio, quer o desporto, nos oferecem como instrumentos que ajudam à realização das aspirações de tantas pessoas no mundo inteiro.